A gente nunca teve aquele convite, aquela cultura, uma educação que ensinasse você ter uma atenção imediata no que está passando na sua mente, nas memórias, nas projeções, no que você está sentindo, no sensorial, ou mesmo no psicosomático, você nunca teve isso. Então a gente foi vivendo de uma forma mecânica, totalmente inconsciente de si mesmo, e por estar totalmente inconsciente de si mesmo, a gente sempre foi reagindo aos impulsos, aos neuróticos impulsos emotivos, reativos, sempre reagindo. Nunca uma ação consciente mesmo, uma ação plena, sempre uma ação fragmentada, sempre foi assim, produzindo sempre contradição. Então se você para para analisar, a gente sempre esteve funcionando quase que hipnoticamente, porque eu não tinha consciência do que estava se passando. você não conseguia perceber o falso dessas projeções mecânicas da mente, que produz o medo, aí você se identificava com o medo, e saia sempre reagindo a esse medo, ou fazendo o que o medo estava pedindo, ou tentando narcotizar esse medo. Não tinha uma ação correta, sempre reação inconsciente, inconsequente. Aí quando você percebe esse jogo, que no início é difícil de você perceber, assim de imediato, instantaneamente, o fluir dessa mecanicidade que ora é memória, ora é projeção, quando isso daí fica em um estado natural, essa percepção, ela não é forçosa, ela não é exercício de prática, ela simplesmente começa a ocorrer naturalmente, você vê e de imediato, só o próprio fato de você ver, você já não se identifica, porque você vê que não, espera aí, isso é um ranço da memória, não, isso é uma projeção, não é algo que está acontecendo aqui agora, então vai desmontando automaticamente, só de você ver assim, e perceber que realmente o pensamento é isso, é reação, é memória, ou reação por identificação com a memória, ou reação por identificação com a projeção, então é tudo no imaginal, você não está nunca lidando com o real mesmo. É, mas a própria projeção, ela está baseada em fatos passados, no conhecido, não é uma projeção, ela está no novo, ela está dentro do conhecido. Então, é uma reação, uma ação lá de trás, reação, ou ela é como memória, ou uma memória ruim, ou uma memória eufórica, ou é projeção, uma projeção que também é uma projeção ou de medo, ou uma projeção de busca de prazer, que é a repetição da memória eufórica, né? Quando você vai percebendo isso, você vai vendo que isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu momento, e isso vai desmontando aquela identificação inconsciente, pela qual você tinha os mais loucos comportamentos, né? você se entregava a alguns comportamentos que depois você não sabia o que fazer com eles, né? Com o resultado deles. Então, eu vejo que essa coisa de você perceber isso, esse movimento, que hora é memória, que hora é projeção, isso aí vai dando condição de você, entenda um centramento, de ir percebendo que você não precisa de nada disso, não tem que se fazer nada. E aí E aí